Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, o assunto de hoje é muito bacana. Olha que legal, o vídeo é curto, mas muito bem objetivo, o objetivo dele é fazer com que você consiga monetizar, ganhar uma renda extra muito boa. É isso aí, fica ligado, olha só, o que todo mundo está fazendo hoje em dia que está muito alta e os grandes players falam, são os cortes, cortes de vídeo, exatamente isso. Tem muita galera aí, jovens, tudo muito, uma galera grande fazendo cortes de vídeos de pessoas aí e estão lucrando realmente muito com isso aí, com os cortes de vídeo. Você consegue fazer, criar, pegar uma rede social, pode escolher qualquer rede social aí, pegar esses vídeos de cortes, colocar lá, postar, que você vai monetizar muito rápido a sua rede social e vai faturar muito, porque são muitas visualizações e muito engajamento com esses vídeos virais e também, claro, você pode usar esses vídeos aí para muitas outras coisas, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma forma, uma plataforma onde você consegue criar, fazer por conta própria esses teus vídeos virais aí para você fazer os cortes, no caso, para você conseguir colocar nas plataformas que você desejar e também, olha que legal, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um pacote que eu até perdi, o tamanho de gigas que existe de tantos vídeos já prontos, cortes, virais, já editados, cortados, prontinho, só baixar e abrir sua rede social e turbinar ela com esses vídeos virais e depois, claro, faturar, faturar alto, monetizando aí sua rede social e faturando alto, tá? Vou reforçando o link que está na descrição do vídeo, então se você quiser os vídeos já, os vídeos virais já prontinhos, os cortes todos prontos para você só baixar e subir na tua rede social, tá? Vamos lá para a tela então mostrar como é que é esse site aí para vocês aí, depois eu vou mostrar também na galeria ali esses vídeos virais, como que você encontra e como é que vai ser aí para você, tá? Vamos lá para a tela. Antes de ir para a tela, eu só quero colocar aqui para você, deixar você aqui, se inscreve no canal, fazer o convite para você se inscrever no canal, se inscreve, ative as notificações, falamos muito sobre marketing digital, renda extra, automações, muita coisa legal aqui, tá? E lá no Instagram você tem dica todo dia, todo dia estou postando coisas novas lá, coisas curtas e coisas interessantes, então me siga lá no Instagram também, Osbarcola Oficial, vai lá, corre lá, e agora sim, vamos para a tela. O pessoal está abrindo aqui e eu uso muito esse site aqui porque você consegue cortar os vídeos de forma grátis mesmo, tá? Grátis mesmo, quando eu falo gratuito é gratuito mesmo, não é muito, tem muitas coisas aí pessoal que o pessoal divulga de plataforma de vídeo, que faz vídeo curto e não sei o que, os cortes e tal, mas são vídeos, você usa um determinado tempo aí, depois já vem a cobrança, outros você tem que adicionar o cartão, depois um período já cobra, tem outros aí também que você tem que fazer um monte de Paranauê aí, de ficar colocando, criando e-mails fake, e-mail aqui, e-mail lá para funcionar, e aí para, daí cria e-mail, volta, tem que criar, esse aqui não. A única coisa que você vai ter que fazer pessoal, é não criar uma conta aqui, exatamente isso, você só não precisa criar uma conta e está tudo certo. Olha só aqui, aqui já tem alguns vídeos, exemplos que eu fui colocado aqui, e como que tu vai fazer para fazer os cortes nesse site aqui ó, tá? Esse site aqui ó pessoal, até vou deixar na descrição para facilitar para vocês, para ficar bom, eu vou deixar esse site aqui para você lá, então é só, olha só, você vai pegar simplesmente um vídeo, o link de um vídeo e vai colocar aqui, tá? Mas podem ver que eu não tenho conta, olha, eu não tenho conta nada, ó, está aqui pedindo para criar uma conta, eu não criei, é exatamente esse o macete, você não cria conta, se você criar uma conta, eles já limitam o tempo que você vai criar os vídeos, eles vão dar tipo X vídeos que você pode editar, fazer e depois eles cobram, tá? Até esse certo momento, até exatamente nesse dia desse vídeo que estou gravando, você consegue fazer dessa forma aqui, então aproveita. Vou pegar um vídeo aqui, um link de um vídeo, vou colocar aqui só para, para, deixa eu colocar aqui ó, e você vai fazer isso aqui também ó, vem aqui, vem aqui no meu canal aqui ó pessoal ó, esse aqui ó, segundo aqui ó, também pode ser esse aqui, tanto faz, vai aqui nesse canal aqui cara, vai nesse canalzinho aqui, já vem aqui ó, e clica ali em se inscrever tá? Pessoal, esse aqui é o meu canal, chega ali, clica aqui em se inscrever, não te custa nada se inscrever no canal, deixa eu só pegar o link de um vídeozinho aqui para mostrar para vocês, aqui estão os vídeos então, vou pegar só um vídeo qualquer aqui, só para uma demonstração, você vem aqui, pega esse link aqui em cima ó, Pronto, pegou o link, tá? Pode fechar aqui, vem aqui, cola o link, e olha só, a mágica já vai acontecer pessoal, olha só, clica aqui ó, em generate shorts, que ele vai criar shorts, tá? Então são os vídeos cortados, estão com 30 segundos, 30 segundos, 15, 60 segundos, você vai poder cortar eles aí, deixar eles cortar eles no tamanho que você desejar. Muito bem pessoal, olha só, já cortou aqui, ele fez vários cortes ó, 45 segundos, 17, 39, tá? Você vai poder fazer o que? Você simplesmente clica aqui do lado, ó, escolhe aqui ó, ele já coloca um título ó, escolhe um, pegar por exemplo esse aqui ó, clica nele, olha aqui, ele já demonstra, ele já mostra qual que é o vídeo, já tem aqui a descrição ó, para você simplesmente copiar, e você clica aqui ó, para baixar, tá? Clica aqui ó, em export, e ele vai baixar esse vídeo cortado aqui, para você utilizar. Então, eu, claro, eu usei o meu vídeo aqui, do meu canal, como exemplo, você vai pegar, é, famosos aí, né? Famosos artistas e tal, que estão bombando aí no momento, fazendo aquelas intrigas e tal, e você vai pegar aqueles momentos ali, um vídeo dele, vai colocar ali, e vai fazer o corte exatamente no momento do que você tem, porque o que viraliza mesmo são as intrigas, as coisas, as confusões e tal, essas palavras, as coisas que chamam realmente a atenção nos vídeos. Então, você vai pegar um vídeo de um famoso, que está bombado aí nos vídeos virais, na internet que você acompanha, e você vai pegar um vídeo dele, vai jogar aqui dentro, vai fazer o corte, e vai pegar, vai baixar esse vídeo e vai subir. Vai baixando, vai baixando, criando uma pasta, para depois você subir todos na tua rede social preferida, monetizando e ganhando com isso, tá? Tá, mostrei para você esse site aqui, que ele corta os vídeos, deixa tudo cortado para você, bonitinho. Você vai ser, só vai ter que ter o trabalho de escolher qual que você vai querer, e criar aí uma pasta, juntando todos os vídeos aí, tá? E, claro, fazer a pesquisa dos seus, das pessoas aí que você vai fazer os cortes, tá? E o site eu vou estar deixando na descrição. Agora, deixa eu mostrar para você, então, uma pasta, que eu vou estar deixando ali o link na descrição também, onde você simplesmente vai estar tendo acesso a vários mega já, gigas aí, de vídeos cortes, tudo já cortado, já cortado, editado, que é só você baixar e já subir na tua rede social. Deixa eu ver aqui. Muito bem, pessoal, olha só, estou aqui já para mostrar aqui para vocês alguns vídeos impactantes aqui, tá? São alguns videozinhos que, olha, são muito, que são virais, que, olha só, já vem tudo prontinho. Já vem tudo pronto para você aí, a mulher aqui, você clica em baixar, só baixa lá, você vai receber os arquivos para baixar, tudo pronto. Essa é uma pasta de impactantes. Mulheres aí que querem, tá, monetizar aí seus canais. Com vídeos bem bacana aí, vídeos virais, olha só, que você pode utilizar até mesmo para anúncios na internet, né? Bom, pessoal, aqui tem uma pasta aqui que é bem, olha, essa aqui, é uma pasta com vários vídeos aqui. E você tem vários vídeos cortes aqui que vão realmente engajar muito para você, tá? E você consegue aí ter muito, muito, muitas visualizações, tá? E tem muito vídeo, você pode ver que tem muito vídeo, tudo cortado já, tá? Aqui também tem mais um montão de vídeo, pessoal, montão de vídeo. Então, é muito vídeo prontinho já, todo cortado, videozinhos todos aí certinho. Que é só você baixar e já usar na sua rede social para monetizar rapidamente e também ter altos ganhos com os cortes, tá? Muito bem, muito bem, então, espero ter ajudado aí. Lembrando e reforçando, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link, tá? Os dois links, no caso. O link do site para você criar aí, fazer seus cortes por sua conta aí, como você desejar. E aproveita, um site muito bacana. Sem contar que, como eu falei, é gratuito. E também vou deixar o link para você. Vai estar escrito ali na descrição, logo abaixo. Você vai ali na descrição, lê aí. Vai estar escrito lá também, cortes, tá? O link cortes. Daí você acha um giga, uma penca de gigas aí, de vídeos já cortados e prontos para você subir na plataforma e detonar e monetizar e ganhar muito. Beleza, pessoal? Então, é isso que está no auge aí, é isso que está bombando. Vídeos são cortes. Então, aproveita esses vídeos virais aí que está aí bombando. Aproveita, é um momento, é uma onda que está passando e essa é a hora, tá? Ok? Então, fico por aqui. Se inscreva no canal. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.